Hello guys, how are you doing? I am fine, thanks. Você sabe como pronunciar essas duas palavras aqui? Essas duas. Se eu falar leave, leave, qual delas eu pronunciei? Então, eu pronunciei leave, leave. Muita gente tem dificuldade ao saber a diferença da pronúncia dessas duas palavras. Leave quer dizer deixar partir. Leave quer dizer morar, viver. And now, did you get it? Não custa nada. Curta o canal e venha aprender inglês diariamente. De 24 a 28 de maio estaremos com a Semana do Inglês Gratuito. Um evento inteiramente online e com certificado incluso. So guys, that is all folks. See you next class.